Se a gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer, e não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente sente que ficou sozinho Tenho vontade de chorar baixinho Tenho a vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse daquele dia o que sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Se a gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer, e não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente sente que ficou sozinho Tenho vontade de chorar baixinho Tenho a vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse daquele dia o que sei agora Eu não teria perdido você Se eu soubesse daquele dia o que sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Bonito som